A nossa reportagem veio até o Fórum de Alto Araguaia conversar com a juíza, a doutora Marina Carlos França. Ela destacou como é que estão sendo os trabalhos nesse período de pandemia. E também falou do Sejusque, que não parou e continua realizando as suas audiências de forma virtual. Desde o final de julho, nós começamos o plano de retorno às atividades. Ele é composto de cinco etapas, hoje nós estamos na segunda. 40% dos servidores estão trabalhando presencialmente aqui no Fórum. Os demais continuam em teletrabalho e já está sendo feito atendimento a advogados. E o integrante do Ministério Público e os defensores públicos também podem vir presencialmente no prédio. O público externo ainda não está sendo atendido. A partir de 31 de agosto, se o risco de contágio na cidade permanecer baixo ou moderado, o público externo começará a voltar. Mas só poderão entrar aquelas pessoas que têm atos para praticarem aqui que sejam imprescindíveis. Quem assina todo mês ainda não precisa voltar. Vai ser em uma outra data no futuro. Então, é só realmente a pessoa que precisa estar aqui de forma imprescindível. Então, aquela pessoa cumpre o pena, assino todo mês. Estou em suspensão condicional do processo, assino todo mês. Essas pessoas ainda não precisam voltar. Agora, quanto ao nosso Sejusque, ele continua funcionando, apesar de não ter o atendimento presencial. Então, o atendimento está sendo feito todo através do nosso e-mail, que é centro.altoaraguaia.tjmt.jus.br Então, o cidadão, aquela pessoa, ou uma empresa, ou pessoa jurídica, que queira trazer alguma demanda, deverá encontrar em contato através desse e-mail, contar-lhe resumidamente o que está acontecendo, deixar um telefone para contato, que a nossa equipe vai retornar para aquela pessoa ou para o representante daquela empresa. Quanto aos advogados, eles têm acesso ao portal PJE. Hoje, o Sejusque também tem um perfil do processo judicial eletrônico. Então, se o advogado quer trazer a demanda para o Sejusque, para que seja submetido a uma audiência de conciliação ou de mediação, ele poderá cadastrar o processo diretamente no PJE, como ele já faz normalmente com as varas aqui da comarca. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que a população de Araguainha, Ponte Branca, os distritos aqui de Alto Araguaia, também podem nos procurar através do e-mail. Por que? As audiências estão sendo feitas por videoconferência. Então, você não precisará vir ao fórum, nem para o atendimento inicial e nem para a audiência. Através de um telefone celular que tenha conexão com a internet, nós conseguimos fazer as sessões normalmente e depois os acordos vêm e são homologados pelos juízes. Então, é uma praticidade para a população que não precisa se deslocar para que tenha a sua audiência realizada, a sua demanda analisada pelo Poder Judiciário. E com relação às demais questões, especialmente que envolvem família? Quais as matérias que eu posso trazer para o Sejusque? Nós temos muitas possibilidades. As mais famosas, que vêm com mais frequência, são as causas de família. Então, o divórcio, a separação, a guarda dos filhos, os pedidos de pensão alimentícia, esses são os mais comuns. Mas a investigação de paternidade, mas também nós trabalhamos com outras matérias, direitos dos contratos, se a pessoa está com dificuldade, um contrato de aluguel, quer conversar aí com seu senhorio, com seu locatário, ela pode vir até o Sejusque. Também direito das obrigações, vou dar um exemplo, você contratou um pintor, você contratou um pedreiro, ele não executou o serviço de forma adequada, não está querendo executar, nós chamamos ele aqui para conversar e para tentar resolver da melhor forma. Já os comerciantes, o pessoal que tem lojas aqui na cidade e também Ponte Branca e Araguainha, podem sentar para conversar com aquelas pessoas que estão em débito. Eu costumo falar que a mediação e a conciliação, ela restabelece o diálogo entre as pessoas, para aquelas pessoas que têm dívidas, oportuniza que o nome seja retirado do serviço de proteção ao crédito, que ele volte a poder comprar e para o comerciante, muitas vezes, ele consegue restabelecer aquele diálogo e consegue ter o seu cliente de volta. Então, são vários tipos de matérias que nós trabalhamos e, se tiver qualquer dúvida, a nossa equipe está pronta para atender e esclarecer aquelas dúvidas. Quanto ao horário de atendimento, nós estamos trabalhando de 13 às 19 horas, Estado de Mato Grosso, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Mesmo com atendimento virtual, ele é feito neste horário. Então, assim, às vezes a pessoa vai mandar o e-mail de manhã, ah, não entraram em contato, está demorando, mas é porque nosso atendimento se inicia às 13 e vai se encerrar às 19. E é nesse período também que fazemos as audiências, não tem aquele inconveniente, às vezes, da pessoa estar trabalhando, porque, como é virtual, ela consegue, às vezes, o intervalo ali do trabalho, poder participar. Então, já o atendimento dos advogados aqui no fórum, membros do Ministério Público e da Defensoria, é feito de 14 às 18. É um atendimento no espaço de tempo mais reduzido, justamente como medida sanitária para evitar o contágio e propagação do Covid-19.